Fala galera, mais um jogo do Minecraft Eu tô aqui também, e eu vou mostrar a minha casa pra eles Mostra a casa pra eles, galera Cadê essa? Olha a minha casa, galera Olha a minha casa Nossa, é um monte de gelatina Vem cá, vem cá, vem cá É um monte de gelatina Vem cá, vem cá Entra um buraco aqui Aqui é que eu entro no buraco Ah, eu tô pegando fogo aqui, ó Entra Pera, pera Entra, bicho Nossa, olha o buraco que ele quer que eu entro Entra Isso é um buraco, é um túnel Entra Nossa, mano, que legal, véi Entra pra minha casa E cadê? Cadê as velas? Cadê as tochas? Pronto, chegando na minha casa Mas é lá pra cima? Nossa Que legal Nossa, que casa bonita Você que fez ou você pegou algum lugar aí? Quem acha que fez? Você não deve ter feito essa casa Eu não estava fazendo aí uma casa direita Olha aqui Eu que fiz E esse multão aqui? Olha que legal Meu sofá elétrico Aí quando você quiser deitar Tanto 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 quebrou o bicho aqui Aí pronto Deita Parabéns Ixi Maria Pega vidro Pega vidro Pega vidro Que vidro? Qual que é? Não, não pega vidro você não Pega vidro eu Tá bom, tá bom, tá bom Aí rapaz Porque Aí Olha que bonito Ó O que você vai fazer? Vem cá Onde eu tô Vem cá Aqui na sala de baú Sai Me dá um sono já De baú Tá Tô destruindo a sua casa Tô destruindo a sua casa Vem cá Vem cá Eu tô indo aí Tem um negócio atrapalhando aqui Aí agora Agora fui O que que foi? Ah é pra entrar aqui? Não, aqui Sai daí Tá bom Sai daí Tô saindo Agora aperta pra baixo Perdi Calma Calma Você falou que era pra apertar aqui E agora? Não Deixa eu te mostrar Deixa eu te mostrar Tá bom Eu vou ficar aqui em cima Aqui ó Do outro lado Eu vou ficar olhando você Fazendo a casa Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá onde eu tô Vem aqui Vem aqui Tá É pra brincar de quebrar tudo? Não Vem cá Vem aqui O negócio Que esquisito Tá bom Mas não vai Aí agora Quebrei Aí pronto Não tô vendo nada Tô vendo você aqui E agora? Vai ali Vem aqui Eu já tô aqui E agora? Vem aqui Aí Aqui onde eu tô? Agora Vai É um elevador Tá Pronto Agora é só ir pra frente Sai pra frente Nossa Que louco Aqui é na sala de baú Aqui é na sala de baú Pronto Sala de baú Sala de baú Mas você não tem nada aqui Bicho Tá se mudando ainda Você tá se mudando Abra aqui Abra aqui o quê? Só clica Clica Oi Tá com fome? Olha alguma coisa aí Eu vou pegar só É bolo Você vai querer bolo? Bolo Vai no seu inventário Eu vou lá Vou comer o bolo Agora eu coloco o bolo nesse chão Que você vai comer Comer esse bolinho Vai ter que pôr no chão? Não Comer Aí Hum Esse bolo tá gostoso? Eu fiquei até Eu vou comer mais um pedaço aqui Aqui Eu vou pôr na mesa aqui Não Na mesa não é Não dá? Onde que eu vou conseguir colocar esse bolo então? Ah, coloquei, coloquei Colocou na mesa? Não Aqui, ó Coloca o bolo aqui, ó Já sei onde você coloca o bolo Aonde? Tá estragando Minha casa Uia, tem uma porta aqui, ó Fecha essa porta, fecha Vai tentar depois Tá Olha, você tá fazendo Você tá põe no nosso tapete? Já pode colocar o bolo ali Não Não vai O bolo não vai Deixa pra lá Não vai colocar bolo É O bolo vai melecar o chão Eu vou pôr o bolo ali na lava Eu vou quebrar ali e já põe o bolo Não, não quebrei não Ah, você quer colocar o bolo na lava? Tá, 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 tá Não quebra nada, velho Não quebra Olha aí se eu quebrar aqui o troço aqui O que que dá? Eu queria ver Eu quero ver Se eu quebrar aqui no demôncio ali Não, não, não Não, não, não Não, não Por que? O que que dá? Se eu quebrar? Vai entrar lava Vai entrar lava? Eu quero ver então Não, 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 não Não, não, não Não, não Não, não Não, não Tá, tá, tá Cora o bolo na lava Pronto Não, mas eu não tô na lava Ô tio, espera aí Fica aí rapidão Fica aí rapidão Fica aí rapidão Ah Então tá Eu vou ver aquele buraco aí Não, não Não quebrei não Por favor Ah, eu vou quebrar isso aqui Não Vem aqui Não, não Não Por favor Vou estragar a casa Eu não sabia que eu não pra ela Eu não sabia que eu não pra ela Tem certeza? Você não pegou isso aqui Quando foi o mote? Não Ah, então tá bom Quem construiu foi Taylor Taylor é o leite demorado Bolo gostoso Nossa senhora Ai, tá pegando O que que você fez? O que que você fez? Eu não sei Tá entrando Me ajude Eu vou Me ajude, Taylor Vai Apaga o fogo Apaga o fogo O que você tá fazendo? Apaga o fogo Nossa O que que você fez, velho? Não pode Ai, ai, ai Sai daí, sai Tô quebrou o que que eu fiz? Ai Tô quebrando tudo O que que eu fiz? Eu tava comendo bolo Nossa, também você vai fazer um É chato mesmo, né? Você vai fazer a casa Debaixo de uma lava É Olha, eu tô escutando barulho de lava Mas o certo Tem que ser tijolo O que você tá fazendo, mano? Eu não tô fazendo nada Você é burro, né? Eu tô olhando você aqui Eu vou quebrar aqui em cima Ele vai cair lava no cê O cara quebrou mesmo Mas o cara recortou Eita, bexiga Tá pegando fogo, moleque Tá pegando fogo, sai do fogo, moleque Ô tio, o que que é que tá na minha casa, mano? Eu só tô olhando Olha lá, apagou o fogo Não, falar a verdade Tem que apanhar um vidro É vidro O que que é isso aí? Aí, apanha um vidro Aí, lugar do fogo é a vidro Você não tem vidro? Errou E agora? Vamos tampar aqui Tampa, 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 tampa Tampa aqui, tampa, tampa Tampa aqui, tampa tudo aqui Tampa lá, por cima Vamos lá, por cima Vamos lá Nossa senhora Eu não sabia que eu tinha aqui É que entrou na minha casa, velho Você tá vendo que ela tá cheia de lava? Isso aqui é veneno, essa casa, velho Nossa, mano Tu é, tu é o que? Olha aqui Até o teto tem lava Nossa, até o teto Rapaz, se isso aqui, se isso aqui desmoronar Coitado, você vai, você vai Olha, tem um cavalo aqui Vou andar de cavalo Ô, cavalinho Ela tá olhando pra mim Se não for brava Você quer um cavalo? Olha, ele tá apaixonado E como foi pra andar no cavalo? Você quer andar no porco, por favor? E dá pra andar em porco? Dá Essa é boa Você quer se divertir? Cavalgar Não dá, não dá Você quer se divertir? É, deixa aqui Você quer se divertir? Pra onde? Você quer se divertir mesmo? Eu vou, eu vou, eu vou entrar nessa lava Não, não, não entra aí não Não entra aí não Não, vai lá Não, não, não Vai lá onde eu tô Que você vai andar de, de coisa Vai andar de porco De porco, porco Olha, olha aí o lá na lava Você vai brincar de porco, pode? Olha aí o lá na lava O que tá acontecendo na lava? Nada Então vambora É que eu fico aqui, ó Eu quero procurar um negócio aqui Não tô achando Olha, tem um poço Olha, tem uma casa Eu tô dentro de uma casa Não vou dormir Não, não entra aí não Olha Eu queria, eu queria um boneco Ah, ele quer trocar Você quer, você aceita um bolo? Um bolo Ele não aceita um bolo O que que eu faço? Não importa Como que isso? Vai lá lá fora Vai lá fora Vai lá fora Aqui Aqui eu Aqui eu Aqui eu Fica aqui na minha frente Eu já tô na sua frente Coloca isso aqui Coloca isso aqui Coloca isso aqui Coloca assim na orana, não Coloca assim na orana, não Vai ser no outro Isso Agora o doméstico Agora coloca a cela Calma, vai lá no outro Cela Agora pega isso aqui Agora vai sim, bora Vai, porquê Vai sim, bora É nóis, porquê Segura 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 Péu de boleiro Tem um filho Vai, é um monte de filho Um monte de filho Filho, filho, filho Olha o seu filho Vai, vai, vai Entra no seu porto Entra no seu porto e vai simbora Vai simbora Vem, 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 meu Vem, vem, meu ciote Socorro, meu Deus do céu Aô, aô, aô Aô, o ciote Vem, 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 vem Vai brincar com seus filhotes Vai, vai, vai Vamos comer tudo Vai se divertir Vai se divertir Vamos comer tudo Tudo esses negócios aqui Agora, como que você está saindo? Caramba Não sai não O que você está fazendo? Está voando O que você está voando, cara? Ai, eu estou Seus filhotes Não, não voa, não Vai lá no seu Seu No seu carinha No seu No seu No seu porco Clica aqui Desce 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 Para, cadê seu carinha? Por que que os porcos estão me olhando? Muito tranquilo Luta, luta Luta Jesus, eu tenho que lutar você para casa, velho? Eu não sei lutar Claro Se tiver dois dedos na tela Não dá Não dá Não dá Não dá Luta no porquinho que tem cela Muita, muita, muita Muita Eu estou muntando Muita 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 Ela vai que embora Não, não montou não Ela não montou não Ela tem muito porco Por que que eu estou Tira a ferroja da mão Tira isso aqui da mão Tira, tira, velho Quanta coisa Mãe Cadê seu porco? Cadê? 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 Eita Seu porco, hein Velho Tem que montar aqui no seu porco Mano Mano Cadê você, velho? Vai ter que doméstica O outro pano Doméstico Agora Agora Certo Certo Agora Pega isso aqui Não dá Olha Desculpa Agora vai que embora Falou Falou galera Olha meus porquinhos Tudo 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 Querendo Cenourinha Olha o tanto de porco Nossa senhora É porco Que não acaba mais Oh caraca Cai Sai Sai Agora o porco Não vai conseguir Sai daqui Não Você vai ter que domesticar Outro porco Quanto porco Você vai domesticar Coloca cenoura no mão Olha Vem cá Vamos Nossa Cria 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 Tira Tira Velho Do céu Tira 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 Vem cá Ele Ele Está domesticado Aqui Ele Aqui A presença Sela Porquinho 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 Sabe Sabe Tá bom Falou galera Até mais Tchau